Olá pessoal, nós estamos aqui na Assembleia Legislativa e recebendo mais uma denúncia de autoritarismo, de perseguição e de assédio moral na Escola PEI, que é esse programa de ensino integral, onde a direção da escola tem plenos poderes sobre os servidores, sobre os professores. Não há democracia, não há gestão democrática. Então nós estamos recebendo muitas denúncias em todo o Estado e hoje nós estamos recebendo aqui três colegas, professoras da rede estadual, da escola, a professora Guilmar Rocha Rinaldi, da diretoria Centro-Oeste, que estão com problemas também, já levaram a denúncia para a Secretaria da Educação, para a diretoria de ensino, mas nada foi feito ainda, né, professora Karen? Sim, nós somos aqui em três, mas estamos representando um grupo de professores muito maior funcionários que sofreram assédio, intimidação, coação e assim, todos estão doentes psicologicamente e uma maioria, até com licença psiquiátrica, nós precisamos de intervenção, nós precisamos de ajuda, porque o mais prejudicado nisso tudo é o aluno. Os professores, dessa forma, não conseguem dar uma aula democrática com liberdade. É complicado demais. E estamos aqui pedindo ajuda do Carlos. Olha, e vocês têm razão, porque são muitas denúncias sobre esse tipo de autoritarismo, de perseguição, não há gestão democrática na escola peita. Muita perseguição, tem essa avaliação subjetiva 360, o professor não tem estabilidade naquela escola, se ele não se enquadra no perfil, ele cai fora. É um absurdo, gente. Isso aqui é um ataque à carreira do magistério, é um ataque à gestão democrática da escola pública, que nós não vamos aceitar. Contem com o nosso apoio, nós vamos tomar providências em relação a mais uma denúncia sobre autoritarismo na farsa da escola integral da gestão Dória.